Estamos aqui na 4ª Delegacia Regional de Codó, mostrando pra você aqui a arma usada aí, que foi usada, essa arma caseira usada aí pra tomar de assalto a moto aí do Guarda Municipal. Essa daí mesmo, Sr. Frazão? Positivo, foi segundo os próprios elementos, eles usaram essa garruxa aqui pra praticar o assalto. É uma arma aí que é rotineira na cidade de Codó, né? E parece que ela já tá, já tá ainda, já tá arrumando aí. Tá, aqui tá só com a espuleta que a gente já retirou, né, pra evitar algum acidente, mas é só colocar a espuleta aqui novamente e ela já tá pronta pro uso. Tá certo, a moto vai ser entregue, o dono, a partir do procedimento, né? Já foi feito todos aí os trâmites da lei, a arma tá aí, ó, é uma arma caseira, é uma garruxa caseira, foi apreendida, tirada de circulação. Tá bom? Aqui o soldado Frazão e o... Cabo Rômulo. Cabo Rômulo, Cabo Rômulo aí, tá bom? Fazendo um bom trabalho na cidade de Codó, polícia militar. Amaral Júnior, em cima do Lança Notícia, logo do Assédio Jornal dos Cocais.